Ele tá aqui fora! Vem! Vem! Eu e você contra! Vem, vem, vem! Vou te matar! Fala, amigos! Aqui é em Fallout Night e bem-vindos a mais um vídeo no canal de Duck Season. Então, se você é novo no canal e gosta de Duck Season, Evil Nam, Mr. Meat, Grainy e o It, jogo do palhaço mais terrível que a Grainy, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber vídeos todos os dias aí do canal a meio-dia, beleza? Mesmo se eu não receber notificação do canal porque o YouTube é meio bugado, entra meio-dia que tem vídeo novo no canal. E no vídeo hoje de Duck Season, a gente vai fazer uma coisa que tem muita gente me pedindo. Lembra que tem o bastão no jogo e também tem um sabre Jedi lá, tá ligado, mano? Um negócio de samurai lá, uma espada samurai, cara. Eles falaram que eu posso usar eles no cachorro do mal. Será que funciona? O que será que acontece se a gente cortar a cabeça do cachorro do mal? Ou mesmo dar bastão usado com o taco de beisebol no cachorro do mal? Será que ele morre? Será que ele fica louco? Porque como a gente sabe, tem uma versão de zumbi do jogo que ele vira um zumbi. E depois que a polícia mata, fuzila ele lá com o helicóptero, aí ele acaba virando zumbi. E o que será que acontece se a gente arranca a cabeça dele? Será que ele vai continuar andando e vai matar a gente? Não sei. A gente vai acabar descobrindo esse vídeo. Então bora lá, vamos jogar, vamos entrar aqui no New Game, modo Easy OK. Eu coloco no modo Easy por conta do... Por conta da bala da Shotgun. Então a gente não precisa carregar a Shotgun em momento nenhum. Daí fica muito mais fácil, mais legal pra gente ir mais rápido também, na vez de ficar carregando a Shotgun. Bora lá, velho. Mano, eu quero muito ver o que acontece. Porque, velho, muita gente tá falando que dá pra arrancar a cabeça do cachorro. E se não dá? E se dá? Não sei. A gente vai descobrir agora, velho. Olá, mamãe. Você não está morta. Essa fitinha. Joga aqui. King Bit. Play. Eu acho que seria muito mais legal, cara, se eles colocassem os outros jogos. Na vez de ser tipo um negócio só na tela, colocasse realidade virtual, igualzinho o Duck Season, velho. Ia ser muito sinistro. Tipo, você lá jogando lança na baleia, assim, ia ser muito macabro. Olá, cachorro do mal. Voltei. Voltei. Você pensou que eu não ia voltar, né? Mas eu voltei. Toma aqui um. Só pra brincar com você. Tá, beleza. A gente sabe que a gente tem que fazer o final ruim pra, no caso, o cachorro aparecer na casa, pra gente usar a espada samurai, velho. Cadê, cadê, cadê? Ah, eu tenho que matar os patos, né? Eu já tava esquecendo disso. Eu foquei tanto em matar os cachorros que eu esqueci do pato, velho. Hello, patito. Pou. Muito fácil, velho. Muito fácil matar os patitos. Não, eu atiro em você porque eu gosto, cara. Nada demais. E aí, menino? Você tá preparado, velho, pra usar uma espada nele, velho? Eu queria que você usasse o bastão, mas vamos pegar a espada, porque a espada você corta. Eu quero cortar a cabeça dele fora. Vamos. Só que o meu receio é o seguinte. E se ele virar zumbi e continuar andando atrás do moleque? Aí será um novo final, talvez. Deve aparecer no jornal lá. Moleque é morto por cachorro zumbi sem cabeça. Isso é muito bizarro, velho. Patinho, patinho, patinho. Pou. Errei. Mais dois patinhos, mais dois patinhos. Não, eu posso tirar em cima você, cara. Porque eu quero fazer o final ruim. Pronto. Great. Passamos. Primeira fase foi passada. Eu vou dar uma avançada pra quarta, quinta fase, pra ficar mais dinâmico o vídeo. E eu tô com pressa logo pra saber o que acontece se eu pegar aquela espada, velho. Eu quero muito cortar a cabeça dele. Muito. Esse vídeo é bizarro, mano. Que é a mãe do moleque, essa mulher, né, velho. Olha lá. Ele deu um soco na cara da mulher, velho. É, pode tirar aqui com a minha shot. Meu Deus do céu, velho. Tira isso. Muito forte pras pessoas. Bora. Quantos pontos? 3.372. Bora, nível 2 e já volto. Gente, acabei encontrando aqui na fase 6, já que a gente tá... Mano, um serial. Depois que eu passei aquele negócio lá dos alienígenas abduzindo todo mundo, eu acabei achando isso daqui na fase 6. Olha isso, é um serial dos alienígenas, velho. Que bizarro, mano. E atrás tá escrito uns negocinhos, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo virar a caixa pra vocês darem uma olhada. Olha isso. Meu Deus. Full Magic é o game. Mano, que bizarro, velho. Então praticamente faz toda parte do jogo, se você for pensar assim, velho. Como a gente pode ver aqui, se a gente pegar o livro... Deixa eu ver se eu acho o livro. Cadê o livro? Tá ali. Não, não é o livro. Eu não sei onde tá o livro. Tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar ele também. Eu acho que não vai ser possível, velho. Ou vai? Foi. Olha lá. É o mesmo símbolo, velho, do capiroto, mano. É o mesmo... Uh, o que é isso aqui? É o mesmo símbolo, cara. Do jogo. E depois que a gente passou os alienígenas lá... Será que o jogo inteiro tem a ver com os ETs? Então praticamente o pai dele foi abduzido pelos alienígenas. E acabou sendo trazido de volta pra matar toda a família. Pode ser. Pode ser. Olha isso, velho. Serial dos alienígenas, mano. Ou praticamente tudo é na cabeça do moleque. Porque o moleque ele é uma criança. Ele usa a imaginação pra fazer tudo. Então pra jogar pra tudo. Então praticamente os alienígenas, o cachorro, pode ser tudo a imaginação dele com vários finais. Então, mano... Pode ser isso. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Bora lá. Play level 6. Depois 7. Wait. E depois o final. Com a espada Jedi lá, mano. Com a espada samurai. Seria legal se fosse Jedi mesmo, velho. Usar um sabre de luz pra cortar ali no meio. Uh! Uh! Ela ficou dourada. Eu pensei que tipo assim... Eu ia tirar nele, ele ia explodir alguma coisa assim, mano. Igualzinho o sol. Ia ser massa demais. Hello? Olá, menino. Você tá quase, hein? Você está preparado pra usar sua espada samurai, mano? Que tá bem ali naquela estante. Você tá preparado? Eu não tô preparado, velho. Não. Apareceu um cachorro gigante com uma faca, velho. Como que eu vou estar preparado pra isso? Eu não estou preparado pra ver você com uma farra, mano. Morre! Muito legal, velho. Praticamente é tudo papel, né, velho? Olha isso. Morre! Uh! Falta quantos? Quatro... Cinco, seis. Pou! Falta cinco. Ok. Morre! Cinco patinhos. Quatro patinhos. Calma aí. Estamos quase, meninos. Fica que sua mão tá coçando pra usar a espada. Na verdade, é a minha mão tá coçando, porque eu quero muito que aconteça isso, velho. Eu vou cortar a cabeça do cachorro fora. Dois. E aposto que também vocês estão muito ansiosos. Se vocês estiverem ansiosos, comentem aí embaixo, velho. Up! Morre! Morre! Ok. Great! Ok. Passamos mais uma fase. Agora é a parte da filmagem, velho. Agora é a parte que o cachorro filme. Eu vou tentar pegar o taco de beijo em cima da estante. E vou tentar abrir a porta, velho. Será que dá? Vou tentar até mesmo sair lá fora, né, velho? Com o ritual. Só que... Não, agora é a notícia. O taco de beijo tá aqui, ó. E tem como eu bater, tá vendo? Nossa, eu entrei dentro do negócio. Olá, mamá. Mamá, eu consigo usar o taco de beijo pra bater no cachorro? Nossa. Taco de plástico, velho. Joguei na TV, ele voltou. Ok. Deixa eu ver se eu consigo bater aqui. É, bater dá pra bater, mano. Só não sei se eu vou conseguir usar no cachorro. Deixa eu ver se quebra... Acho que ali não passa, né, velho. Tem um gatinho aqui fora que eu mataria com o taco. Acho que aqui não passa. Não passa. Ali não passa. Olha o barulho. Bora. Nível 7. Agora é o nível da filmagem que a mãe do moleque acaba morrendo. Depois os... Famosas espadas. Olha, cachorro. Estamos quase no final aí, mano. Você tá preparado, velho? Morre. Nossa, olha isso. Parece que ela fica, tipo assim, tunada, tá ligado? Pra você atirar. Ow. Ow. Não, pode sim. Morre. 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 Nossa, eles ficam muito lentos, velho. Eles ficam com slowdown, mano. Meu Deus. Olha o tanto de pato. Tem muito pato. Meu Deus. Meu Deus. Ah, eu vou deixar tudo fugir, velho. Eu vou fazer uma boa caridade, velho. Eu vou deixar, mano. Eu vou deixar eles fugir. Eu não vou matar... Mentira. Não, só mais um. Só mais um. Só mais um. Tá bom. Isso. Pode fugir o resto. Falei pra fugir. Pronto. What the fuck, mano? Tá brotando o pato, velho. Acabou? Acabou, né? Desculpa, senhora. Você demorou muito fugir. Duke Sonnet. Mate 20 patos e deixe 10 escapar, no caso, né? Na verdade, eu não posso deixar os 10 escapar, né? Eu tenho que matar... Uh, eles vêm voando agora. Vem de frente, né? Voando de frente. Ele é o patinho, o patinho, o patinho. Uh! Olha isso. Ele entra dentro da realidade do moleque. Olha lá. Que bizarro, mano. Ele passa a realidade do moleque. Então, por isso que o cachorro do mal, ele consegue passar também. Se os patos conseguem, o cachorro também consegue. Ai, meu Deus. Olha lá, velho. Eles passam, mano. Muito bizarro. Acabou, acabou. Acabou. Meu Deus. Ganhei. Caraca, como que eles passam, velho? Que bizarro. Os patos passam pela realidade. Então, praticamente, é uma outra dimensão dentro do videogame, cara. Por isso que o cachorro consegue sair e entrar, velho. Ele vai estar me filmando agora. Eu vou bem devagarzinho pro lado. Olha lá, olha lá. Xuxa, 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 xuxa. Mama? Mama, tem um cara aqui, velho. Será que se eu pegar o livro... E usar o livro no boneco, a gente consegue você pular de fora ali e ver ele, mano? Cadê? Eu tô com o livro na mão ali? Tô. Tô com o livro na mão. Ok, ok. Eu só preciso achar o boneco. Mas não tá o boneco, mama. Tá aqui. Será que a gente vai conseguir, velho? É bem na parte da filmagem. Não conseguimos, velho. Que droga. Praticamente volta pro começo, cara. Que bug. Podia mostrar, né? Porque no final ali a gente ia conseguir. Ah, não consegui ver o cachorro. Queria ver, mano. Eu queria sair lá pro lado de fora e ver ele. Não deu. Vou pegar o taco de beisebol. Vou deixar aqui já. Será que eu consigo bater na bolinha? Uou, uou, uou. Mano, tem dois marcas de pé de cachorro ali, velho. Vocês viram isso? Olha lá. Mano, então o cachorro é o pai do moleque. Não tem mais dúvidas. Marca na bola ali de beisebol. Todo lugar a gente vê o pai do moleque. O pai do moleque é o desenvolvedor do jogo. Então ele quer matar o moleque por causa do divórcio da mãe do moleque com ele. Caraca. Será que ela ficou com a guarda do moleque por isso? Que tipo, ele tá nervosão e não quer deixar? Bizarro, velho. Bizarro. Pai. Seguinte, pai. Seguinte. Você não pode matar minha mãe só porque você se divorciou dela. Não pode. Não pode, pai. É sério. Não queria te matar, velho. Com a espada, mano. Desculpa. Desculpa, pai. Eu não queria te matar, mano. Com a espada, velho. Mas eu vou ter que fazer isso, velho. Me perdoa, mano. Falta pouco. Oh, dá pra mexer aqui. Patinho. Patinho, patinho. Matei. Mais oito. Hello? Morre. Morre. Beleza. Morre. Ok. Falta cinco. Você está próximo de ser arrancado da cabeça, cachorrinho. Eu não queria fazer isso. Eu gosto de cachorro, velho. Não sei se vocês gostam também ou se vocês preferem gatos depois desse jogo, né? Depois desse jogo é facinho preferir gatos. Mas... Ok, ok. Falta dois. Falta dois. Falta dois. Falta dois. Hello? Está próximo. Morre. Morre. Ok. Não está ali atrás ainda. Great. Dois. Ok. Só passar mais dois e já chegamos no final, velho. Para cortar a cabeça do cachorrito. Morre. Morre. Vou tentar acertar dois patos de uma vez. Já que eu estou bem crânio. Já bem... Máximo de crânio. Também estou aqui nesse jogo. Eu vou tentar acertar. Pou. Estou profissional já, velho. Estou no nível profissional já. Nossa. É, eu vou arrancar sua cabeça daqui a pouco, velho. Não ligo mais aí se você falar não para mim. Falta pouco. Quatro. Pou. Ô. Quem faria isso, hein? Dois de uma vez só, velho. De novo, de novo, de novo. Ah, não deu. Eu posso ir muito longe um do outro. Ok. Parte três. Última. E depois você usará a espada Jedi, tá ok? Que na verdade é uma espada samurai. Ok. Foge não. Morre. Ok. Falta oito patinhos para me arrancar a cabeça dele. Calma. 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 Muita calma nessa hora. Ele é o patinhos. Pou. Pou. Falta quatro patinhos. Quatro patinhos. Pensei que a pena era um patinho. E... Pou. Pou. O cara é muito profissional, velho. Atirando em patos. Pou. Errei. Beleza. Todos os patinhos. Agora é a hora que a gente vai pegar a espada. Estou ansioso. Estou ansioso. Estou com medo. Não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer, velho. Bora. Espera que corte a cabeça dele mesmo, velho. Vai estar escuro, né? Cadê? 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 De beisebol. Não tem espada. Meu Deus. Peguei. Uou. Nossa. Vem. Mama? Ai, velho. Caraca, mano. Eu não tinha reparado isso. O sangue dela foi para o teto, velho. Eu vou deixar aqui a espada, mano. Porque eu vou usar ela para matar esse cachorro do mal, mano. Bora. Come face me. Bora, velho. Essa é a última fase para a gente encarar o cachorro do mal. Bora, cachorro. Vou te matar, velho. É isso que você queria? Toma já, ó. É isso que eu queria, né? Eu vou arrancar toda a sua vida, papai. Por ter feito isso com a mamãe, velho. Morre. Morre. Falta pouco, falta pouco, falta pouco. Ele já está banguela, velho. Morre. Falta pouco, falta pouco, falta pouco. Hello. Morre. Mais um, mais um tiro, mais um. Hello, dog. Mais um. Aí, matamos. Agora ele vai ver aquele dog gigante, que é bizarríssimo, velho. Acorda, menino. Ele vai aparecer atrás de você daqui a pouco, velho. Você tem que estar preparado para isso. Psicologicamente, fisicamente, tudo. Uou. Tem sangue dentro do carro, velho. Hello. Eu arranquei os olhos. Nossa, ele arrancou muito a vida do bagulho, mano. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Já era. Matei. Tchau, dog. Olha, tem sangue dentro do carro, velho. Isso eu não tinha reparado, mano. Tem muita coisa que eu não reparei nesse jogo ainda. Tem uma pessoa morta? Não é possível, velho. Tá, saímos. Cara, é agora. Prepare a espada. E o escudo. Bora. A espada já tá com sangue, é impressão minha? Não. Não tá. É impressão minha. Hello. Papai. Papai, onde você está? Meu mãe tá morto. Não me assusta assim, velho. Pelo amor de Deus. Você quer me matar do coração, senhor? Calma, calma. Eu vou matar o cachorro com a espada, mano. Calma, 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 calma. Mano, eu fico com medo, velho. Sempre que acontece isso, mano. Hello. É porque eu não sei de onde ele vai vir e eu fico confuso. E eu fico com medo. Hello, dog, dog, dog. Onde você está? Eu vou te matar com a espada. Eu vou te matar com a espada. Hello, dog. Ele vai vir por fora. Ele vai vir por fora. Eu vou ter que matar ele por fora. Ele matou o gato. Ele está aqui fora. Vem. Vem. Eu e você contra. Vem, vem, vem. Eu vou te matar. Morri, cara. Não consegui dar a espadada nele. Não, a gente deu uma espadada nele. Saiu sangue, velho. Espirrou sangue para o lado. Só que no mesmo tempo ele deu a facada na nossa cabeça. Caraca, eu acho que deve ter algum ponto certo, velho. Eu acho que deve ter algum ponto certo. Mas a gente conseguiu arrancar um pouco de sangue dele, velho. Eu acho que essa marca aqui é da espada, velho. Essa mancha. Filha da mãe, mano. Por que você está sanguentada assim, velho? Olha lá, a marca na barriga. Caraca, velho. Caraca, velho. Será que ele usou espada em mim também, mano? Porque, meu, eu estou tudo marcado com espada. Caraca, velho. Praticamente ele viu que eu usei espada nele e depois ele usou espada em mim. Por isso que aquelas marcas de espada. Aquela ali é marca de espada, velho. Não tem outra coisa. Porque, tipo... Sei lá, ele deu a facada em minha cara e usou espada depois em mim. Mano, que bizarro, velho. Então, pessoal, esse é um dos finais também. Tentei usar espada samurai nele, só que não deu certo. Tem um jeito certo, sim, de fazer. Só que eu não sei como. Eu acho que você tem que mirar um pouquinho mais pra cima que você acaba cortando a jugular dele ali e ele morre. É um jeito de cortar. Eu sei que várias pessoas fizeram e fez certo. Eu não consegui, velho. E muita gente demorou também pra conseguir, porque é difícil, cara. É difícil. É um final praticamente obscuro e secreto e que não dá pra fazer, velho. É difícil demais, cara. Mas tentamos fazer. Foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo no canal, comenta aí e se inscreve. E ativa o sininho pra receber vídeo todos os dias do canal, a meio-dia, beleza? Mesmo se não receber notificação, entra e medir no canal que tem vídeo novo. Beleza? Então é isso aí. Obrigado por tudo. Valeu. Nos vemos amanhã com vídeo novo no canal. Comenta o que acharam do vídeo. Não deu, mas tentamos, né? E é isso aí. Comenta o que a gente pode fazer mais em Duck Season. Mr. Meat, Evil Nan. O que mais? Witch. O que dá pra gente fazer nesses jogos? Comenta aí embaixo que eu posso trazer um vídeo aí e mencionar você no vídeo, beleza? Então é isso aí. Obrigado por tudo. Deixa o seu like. É muito importante também pro vídeo ser divulgado pra pessoas que não são inscritas. Valeu. Falou. Nos vemos amanhã com vídeo novo no canal. A meio-dia. Fui. E aí E aí E aí